Juventude da Igreja Batista Atitude. Eu acredito que todos nós estamos cientes do que está acontecendo com nossos irmãos em Petrópolis. Nós entendemos como igreja que é o nosso dever ser resposta para essa calamidade. Nós vamos prestar socorro, nós vamos ajudar os nossos irmãos fazer a missão que Jesus nos ensinou a fazer. Então eu peço que vocês, ao virem para a nossa igreja, para os cultos, ou mesmo no seu condomínio, que você junte alimentos, cobertor, colchão, agasalho e água mineral. Todos esses alimentos serão encaminhados para os nossos irmãos que estão passando por essa calamidade em Petrópolis. Galera, a base está junto nessa movimentação para ajudar Petrópolis. Por favor, se você tem água, roupa, algum material de limpeza e de higiene pessoal, aqui na igreja a gente está recebendo no Instituto. Você, adolescente, pode fazer muita diferença na vida de alguém. Você conhece muitas pessoas, então compartilha esse vídeo, arrecade o máximo que for possível e no nome de Jesus essas pessoas serão alcançadas pelo abraço do Senhor através da sua vida. Eu tenho certeza que se você começar agora a fazer aquilo que você pode fazer, o teu dia vai mudar, a tua semana vai mudar, a tua vida vai mudar, porque do ar pulsa a vida. Então é isso, galera. Juventude da Igreja Bastia Atitude. Nós estamos convocando vocês para essa missão que é urgente. Mobilize suas células, seu condomínio, seu grupo de amigos, grupo da família. Compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas que você puder. Porque quanto mais pessoas esse vídeo alcançar, mais pessoas lá em Petrópolis, mais famílias lá em Petrópolis serão tocadas, serão alcançadas pelo amor de Deus. Vamos mostrar para o mundo que Cristo está vivo e exercendo a sua autoridade nessa terra. E Ele conta com você. Bora! Legenda por Sônia Ruberti